Essa aqui agora, essa transversal aqui, ó, é a Rua Guarujá, ó, olha ali, tá vendo? Lá no final é a Rua Iporanga, que é a Rua Ademário, a antiga Rua Ademário, a antiga Rua Iporanga, ó também, ó como é que tá, ó. Vamos ver as outras ruas aqui transversais da Rua Guarujá, aqui do lote 15, tá? Vamos ver como é que ficou aqui, depois desse período de chuva que bateu aí. Lembrando que no clima-tempo ontem dava 50 milímetros de chuva, tá? Então olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, moradores ilhados aqui também. Vocês tão vendo, né? Os carros tão ficando por aqui, dos moradores, ó, os carros tão por aqui. Aqui, ó, tô vendo? Eu não tô falando o nome dessas ruas aqui de cabeça, eu não lembro, tá? Essa aqui é a Rua Guarujá, aqui no bairro Jardim Taboca. Tá? Vamos seguir aqui pra ver as outras ruas. Tá vendo a quantidade de carro que tá aqui? É carro de moradores. Tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó. Ó. Tá vendo aqui, né? Lá na frente daquela árvore lá, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ali é o canal do outeiro, nessa árvore aqui. Aqui nessa árvore é o canal do outeiro. Tá legal? Qual o nome dessa rua mesmo? Boa tarde. Não, não, essa é... Essas daqui eu me confundo. Emília, Emília, Emília de Oliveira, né? Emília, Emília de Oliveira. Essa aqui é Emília, Emília de Oliveira. Mais uma transversal da Rua Guarujá, com a rua... Lá do outro lado, eu acho que é Iporanga ou é Joinvilha agora. Lá é o Rio. Tá vendo aqui? Moradores ilhados também. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá olhar o outro lá. A outra rua lá, ó. Pessoal, o morador tá tudo com o carro aqui em cima, porque não consegue descer. Legal? Vamos olhar aqui, ó. Vou fazer a volta aqui, que vocês poderiam ver. Tá aqui, ó. Galera, tudo aqui observando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Lá na frente é o Canal Dolteiro também. Forma em outro ponto dele agora. Legal, ó? Aqui, ó. Eu tô na estrada da Manóide de Sá, né? Aqui, ó. Olha lá no final lá. Tá vendo ali, ó? Esse aqui é o Canal Alegrete, que deságua no Canal Dolteiro. Daqui, ele vindo do Vasco. E aqui, ele indo pro... Indo pro... Indo pro... Vamos seguir até ali na ponte agora. Ponte do Parque Amorim. Vocês estão vendo aqui tudo, ó. Tô rodando os trechos todos, vocês podem ver. Aqui, a ponte do Parque Amorim, sob o Canal Dolteiro. Legal? Aqui, a gente vai ver o tamanho do estrada. Tá bom? Vou lá pro outro lado, se vocês poderem ver. Aqui, é vindo do Jardim do IP. Tá? Vindo do Jardim do IP. Aqui, é o Canal Dolteiro. Ó, olha lá. Né? Canal Dolteiro. Olha lá na frente, lá. Tá vendo aqui, né? Vamos seguir. Vai mostrar aí outro trecho agora, tá? Olha aí, ó. Aqui é uma das ruas transversais da Alameda Argentina. Essa aqui é a Alameda Argentina. Essa aqui é uma das transversais dela. Tá vendo aqui, né? Vamos seguir em frente aqui, pra vocês poderem ver as outras. Essa parte aqui, a Alameda Argentina é a parte alta, tá? Vamos botar assim, tá? A água chegando aqui já, ó. Chegando aqui, ó. Olha aí, olha aí como é que tá. Virou o mar. Então... É um verdadeiro mar. Vamos continuar. Vamos continuar. Continuar. Mais uma vez lembrando, tô na... Inferno aqui, o colégio... Colégio Brasil. Rua Alameda Argentina. Aqui chegando no Jardim Brasil, tá? Saindo do Parque Amorim e chegando no Jardim Brasil. Dá uma olhada aqui, como é que tá aqui, ó. Que é o crash do lote 15, que tá provisoriamente aqui, ó. A rua do crash, tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó. Tá? Olha lá. A altura aqui tá água no carro, ó. Tá? Crash do lote 15 provisório. Rua do crash. Vamos seguir até ali na frente. Tá? Outra transversal. Ali na frente fica o canal do Oteiro, ó. Vou até lá na ponte agora, pra poder olhar. Vai na ponte olhar. Essa aqui é a Praça do Jardim Brasil, que ainda não tá pronta. Tá? Tá meio largada aqui, meio abandonada. A ferragem já tá... Tudo caindo aos pedaços aqui. Boeiro, como que tá aqui, ó. Só pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Olha aí. Tava quase tudo pronto pra asfaltar e agora como tá? Vamos olhar. Ali é a ponte do Jardim Brasil. A ponte improvisada do Jardim Brasil. Tá? Vamos ali dar uma olhada na ponte improvisada do Jardim Brasil. Como tá ali. Vamos ver ali. Vamos ver ali. Deixa eu ligar o carro aqui. Vamos lá olhar lá. Como tá lá. Viagem do Jardim Brasil. Ponte aqui, ó. Tô tindo a casa aí, ó. Tô tindo a casa aí, ó. Tá? Valeu. Bom? Vai. Ali na frente, ali, ó. Vou pescar. Aqui onde eu tô apontando, aquela casa rosa, a parte de baixo. Ali é a associação de moradores do Jardim Taboca, do lote 15, daqui da região. O presidente é o Luquim, tá? Essa aqui é a beira do Rio. Tá vendo aqui esse monte de entulho jogado aqui, ó? É a beira da ponte do Jardim Brasil, né? Tá vendo aqui, ó? Descartes regular de lixo, de entulho, porta, lixeira. Jogam tudo que é pra jogar aqui. Você não joga a mãe. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Um visitante aqui. Vai o visitante aqui. Um visitante aqui. É, o caramujo africano aqui, ó. Esse aí. Esse é o canal do Oteiro, né? E esse aqui é o bairro do Jardim Brasil. Tá vendo aqui, ó? Essa foto aqui dá até manchete de jornal. Tá vendo? Essa é a situação aqui dos moradores. Tá vendo? O pessoal tá fazendo aqui, ó. Pegando uma baldeação aqui, ó. Pra poder chegar aqui do outro lado. Pra poder ir pro lote 15. Porque não tem como ir pro lote 15. Tá vendo, a galera fica toda ilhada. Mais uma vez. Olha a cor da água. Tá vendo a diferença, né? Água de esgoto, água de lama, água de chuva, água de rio. Tudo misturado. Mais uma vez, lembrando. Isso aqui é problema de décadas. Não é de apenas uma gestão. Mas essa gestão poderia ter olhado com mais carinho pra esse trecho aqui também. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o descarte, né? Tá vendo aqui, né? Então, essa gestão também poderia ter olhado melhor, com mais carinho pra cá. E não tá olhando, né? E não olhou. Ah, e um outro detalhe. Pra escoar essa água aqui, a estação de bombeamento tem que estar funcionando perfeitamente. Só que a estação de bombeamento, que tem cinco bombas, ela só tem uma bomba funcionando. E eu passei lá agora, tá? Só tem uma ligada, porque só tem uma funcionando. Isso já foi informado pro INEA. O governo municipal já sabe disso. E também não tomou providência. Tá legal? Só tem uma bomba funcionando. Só tem uma bomba funcionando. Ou seja, com a estação de bombeamento funcionando toda, completamente, a vazão da água sai muito mais rápido. Tá legal? Então a galera tá sofrendo. É, e o tempo lá, ó. Tá vendo aqui, ó. E vai vir uma chuva. Tá? Aí, um detalhe. Vou dar números pra vocês, tá? Quem estiver vendo esse vídeo, eu vou dar número pra vocês, tá? Essa chuva de hoje prevista foi 50 milímetros. Está sendo 50 milímetros. Tá legal? A chuva torrencial de 2009 e 2010 bateu aqui na nossa região 115 milímetros. Depois bateu 240 milímetros, tá? Então hoje tá chovendo 50 milímetros. Deixar isso bem claro, tá? Deixar bem claro. Tá chovendo 50 milímetros. Se bater a chuva de 2009 e 2010, torrencial de 10, 15 ou 20 anos, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Depois não vai falar que eu falo demais. Tá bom? Tá aqui, ó. Mais um vídeo hoje. E se amanhã encher, eu vou filmar de novo. E vou falar de novo. E vou reclamar de novo. Mais uma vez lembrando, só pra não cair esquecimento, porque esse ano é ano eleitoral e vai rolar os duzentinhos. Então já tô avisando. Tá bom? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, reclama, deixa sugestão, faz o que você quiser. Só passa pra frente. Valeu, galera. Tamo junto.